Esse veículo, ele tem a potência de um veículo, equivalente a um veículo 2.0 de 16 válvulas. Ele tem uma autonomia de até 200 quilômetros e, percorrida essa distância, ele leva até quatro horas para ter a bateria totalmente carregada. Essa bateria, ela é carregada aqui no eletroposto de abastecimento, que capta a energia de 12 painéis solares que estão no teto do edifício e trazem aqui diretamente para o veículo. Essa bateria tem algumas vantagens, como de não ser, não viciar, ela pode ser recompletada sem qualquer problema. O sistema também conta com um sistema de rastreamento, MOBI. É um sistema que permite monitorar, a central monitorar a velocidade do veículo, o deslocamento e até mesmo se ele está emitindo algum CO2, tendo em vista que esse carro não tem previsão de emitir CO2. Ele é totalmente silencioso, totalmente isento de emissão de CO2. E aí